Boa noite, seja bem-vindo ao Grandes Negócios. Hoje conhecemos a padaria portuguesa, um negócio que há em dois anos conheceu um crescimento impressionante. O retrato da empresa é da jornalista Marina Conceição. O objetivo é ser o Starbucks do pão. O conceito da padaria portuguesa nasceu em 2010, da experiência profissional de Nuno Carvalho, que trabalhou 10 anos no grupo Jerónimo Martins, e do mediatismo do primo, o gato fedorento, José Diogo Quintela. A ideia da padaria portuguesa é reanimar a vida de bairro e modernizar o conceito de padarias e pastelarias tradicionais, inspiradas nas boulangeries francesas. Na padaria encontram-se 30 variedades de pão e muitos tipos de bolo, com uma grande aposta no fabrico próprio, feito de forma artesanal. A primeira fábrica da empresa foi em Samora Correia, mas recentemente, a padaria portuguesa mudou a produção para mais perto de Lisboa, com a compra de uma fábrica em Louros. É lá que o presidente executivo da empresa desenvolve as novas receitas em conjunto com os padeiros e pasteleiros. Mas o provador oficial é José Diogo Quintela. E entre os produtos mais vendidos nas padarias, o Pão de Deus é de longe o preferido dos portugueses. Há dois anos, em plena crise económica e de retração do consumo, os dois sócios abriram a primeira loja em Lisboa. Entretanto, o IVA da restauração aumentou, a crise intensificou-se, mas nada parou a estratégia de crescimento da empresa. Ao dia de hoje, há 12 padarias portuguesas espalhadas por Lisboa. E até ao final do ano, vai abrir mais uma loja. Em 2013, a empresa vai investir 2 milhões de euros para chegar às 20 padarias em bairros da capital. E vai criar 120 postos de trabalho. Um crescimento muito rápido e executado com capitais próprios, já que a estratégia do negócio ainda não passa pelo franchising. A expansão vai também continuar focada em Lisboa. Mas os donos não excluem a possibilidade de alargar a outras cidades do país. Afinal, o mercado da panificação vale 5 mil milhões de euros em Portugal. Negócios são negócios. Conhecemos a padaria portuguesa com o diretor-geral, Nuno Carvalho. Nuno, obrigada por estar aqui connosco no Grandes Negócios. Esta ideia surgiu porque esta coisa do ir ao pão agora está na moda? Não necessariamente. Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite e pela oportunidade de partilhar estes dois anos que temos tido de mercado. Não é estar na moda de ir ao pão. O pão sempre teve na base da alimentação dos portugueses e continua. E na minha visão, neste período de maior recessão, neste período de maior contenção económica, tendencialmente as pessoas compram alimentos mais baratos. E o pão, de facto, é um alimento barato e que alimenta. Aquilo que nós achámos é que havia espaço no mercado para profissionalizar uma área de negócio que é enorme em Portugal, mas funciona com base essencialmente na economia informal e em negócios essencialmente familiares, que são os donos atrás do balcão. Portanto, é uma relação de muita proximidade com o cliente, mas pouca sofisticação na gestão. E nós achámos que fazia sentido trazer profissionalização para esta área de negócio. Mas a verdade é que as empresas familiares, toda a imagem das lojas da padaria portuguesa fazem-nos lembrar o antigamente. A música que as lojas têm, os materiais, todos esses pormenores, no fundo, também acabam por fazer a padaria portuguesa aquilo que ela é. Não, naturalmente nós tivemos essa preocupação enquanto criação de marca. Em primeiro lugar, com o nome que teria que ser português. E toda a loja, quer dizer, foi pensada uma marca multissensorial, como referiu vários aspectos, a música, para mexer com a sensação auditiva. Visualmente temos uma experiência rica também com o chão em mosaque hidráulico e com cores que contrastam com paredes pretas, que têm provérbios portugueses, dizeres portugueses. Fazemos degustações permanentemente. Em vez de termos os clássicos tabuleiros de inox das pastelarias, temos cestes de vime português. Portanto, houve uma preocupação grande em recriar o tradicional, mas sem perder um bocadinho também a referência contemporânea. Eu acho que as novas gerações gostam é disso. Gostam da calçada portuguesa, da bica, dos elétricos, mas também de viajar lá fora e ter acesso a novas culturas e, no fundo, ao mundo. A ideia para este negócio, e antes de se aventurar por si próprio, trabalhou na Jerónimo Martins. E eu lia que a ideia também surgiu um pouco numa conversa com o próprio Alexandre Soares dos Santos. Ou que lhe deu algum impulso, no fundo. Não foi uma conversa relacionada com o tema. É normal o Sr. Alexandre Soares dos Santos reunir, de vez em quando, com alguns managers da empresa. E houve um almoço que fez-me querer que fosse a base da temática que veio a surgir com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Portanto, no fundo, uma preocupação de uma pessoa que fez um contributo exemplar para a sociedade portuguesa numa perspectiva económica e que sentiu que faltava uma vocação eminentemente social no seu percurso, no percurso da sua empresa, do seu império. Porque o Jerónimo Martins é um grupo enorme em Portugal e já com escala a nível mundial. E isso fez-me sentir muito pequenino no meu mundo. E fez-me refletir. Fiquei evasivo durante algum tempo, perdido, sem saber o que é que havia de fazer, porque tinha uma carreira ótima, trabalhava num grupo excelente, adorava e adoro o negócio, sentia-me ultra identificado com os valores da empresa, tinha um cargo de direção e era bastante novo na altura. Mas, na realidade, senti-me muito pequenino de repente, porque esta pessoa, com esta perspectiva tão global e tão interior, fez-me reconsiderar o meu posicionamento na vida, basicamente. E achei que, também na altura, tinha já reunido competências para acrescentar valor também ao país e montar o meu próprio negócio. mais na perspectiva de construção, de deixar legado, mais nesse sentido. Portanto, no fundo, foi o que o impulsionou a pensar no que queria da vida para ir para a frente. É verdade. Ao contrário de muitos amigos meus e familiares, nunca nasci com a missão de desenvolver um negócio próprio. Nunca me chateou a trabalhar para terceiros. Em sobretudo, tive uma experiência profissional riquíssima no grupo de Jerónimo Martins. Foi onde trabalhei 10 anos, seguidamente à minha licenciatura, fui trabalhar para o grupo de Jerónimo Martins. E, nesse sentido, não tinha motivo algum para questionar trabalhar para terceiros. E foi realmente esse momento que surgiu com o Sr. Alexandre Chaves do Centro, num almoço que tive com vários managers, que sentia necessidade de dar uma dimensão mais social transversalmente ao grupo, que eu me senti realmente pequeno e com vontade a partir daí de fazer alguma coisa, de acrescentar valor. E daí, até pensar neste negócio em concreto, como é que foi o processo? Como é que lhe surgiu a ideia, no fundo, de abrir padarias? Pronto, eu tive, primeiro que tudo, um momento de introspeção, de perceber o que é que se passava comigo, o que é que eu havia de fazer. A partir do momento em que eu tomei a decisão de montar um negócio, eu criei, de forma sistemática, foi numa base semanal, na verdade, o discutir ideias sobre negócios, na altura com uma amiga, que também trabalhava no grupo de Jerónimo Martins, e o objetivo era criar a metodologia de discutir algumas áreas de negócio, por mais diferente que elas fossem. E a lógica seria, um dia vai aparecer uma ideia engraçada. E assim foi, foi assim que partiu o negócio da padria portuguesa. Foi desta discussão sobre negócios, falámos de calçado para criança e outras áreas completamente diferentes. E um dia, eu lembrei-me que, de facto, este é um mercado muito grande em Portugal. Existe uma pastelaria em cada esquina. Todas as cidades, pastelaria, snack bar, confeitaria, ou seja, um local onde se bebe café, onde se comem pastéis de nata, onde as pessoas se encontram, onde os amigos combinam com os outros amigos, outros familiares vão aos fins de semana. Enfim, um local de experiências sociais que tem como veículo o pão e os bolos, e o café, e nasceu aí a ideia da padria portuguesa. E como é que foi o financiamento? Onde é que foram buscar financiamento para o negócio? O financiamento do nosso projeto é essencialmente com capitais próprios. Eu tive realmente a ideia do conceito, e comecei a estruturá-lo durante cerca de um ano e tal, e inspirei-me, como dizia a vossa peça, no mercado francês e no mercado alemão, que tem uma sofisticação grande neste tipo de lojas, ainda que sirvam propósitos radicalmente diferentes, porque os franceses não valorizam muito o negócio de estar, portanto, a compra de pão nas bolangeries em França é um negócio de takeaway, portanto, vamos à loja e saímos. E nós temos um hábito muito diferente, gostamos de consumir dentro das lojas, de tomar o café ao balcão e por aí fora. E foi a partir daí que nós começámos a ter acesso a essa informação de outros países e a estruturar o negócio da padria portuguesa. A partir do momento em que eu tinha o conceito montado, eu discuti com o primo meu, que também foi referido na peça, José Diogo Quintela, que não tem nada a ver com a área de gestão, mas com quem tem uma relação de proximidade muito grande, somos primos e na realidade é como se fôssemos irmãos, que gostou do conceito, na altura ele tinha capacidade financeira e, portanto, estruturámos uma fase inicial do projeto que era testar o conceito em algumas lojas e começámos à procura dos negócios propriamente ditos, portanto, à procura de uma fábrica de lojas e por aí fora. E quanto é que foi o investimento inicial? Nós não temos interesse, ou é a nossa política, não revelar números. Nem faturação, nem investimento e porquê? Porque eu acho que nesta fase inicial do negócio, o negócio tem tido um sucesso comercial visível. Felizmente as coisas correm bem e isso é visível para o exterior. E acho que não temos interesse em dar informação sobre o negócio a quem possa também entrar no mercado. e é normal que o faça, portanto, é um mercado apetecível, é grande, eventualmente há espaço para mais do que uma marca e, portanto, não temos interesse em facilitar a vida a quem quer. O segredo é a alma do negócio, não é? Justamente. Em 2010 abriram a primeira loja e, desde então, têm aberto muitas outras. São já hoje 12 ou 13 ainda, ou serão 13, não é assim? São 12, mas até ao final do ano ainda iremos mais ou menos. Pergunto-lhe então, não sei neste sentido, como é que vão arranjando financiamento para estas novas lojas? É com o dinheiro das outras? Sim, nós estamos a fazer a nossa expansão através do cash flow gerado pelas lojas e isto é ultra saudável para o negócio e muito desafiante para a gestão. Tenho ouvido várias pessoas, eu tenho por vocação um interesse grande em conversar com outras pessoas porque aprendo muito. desde padeiros e pasteleiros até gestores com experiência mais sólida do que a minha e vou aprendendo bastante. E, de facto, tenho ouvido muito esta ideia transversalmente. É que quando se tem muito dinheiro, o dinheiro é muito desperdiçado e nós não nascemos com muito dinheiro. E, portanto, obrigámos a ser muito eficientes e é um desafio de diário. Portanto, não acabou a nossa história de eficiência. Lutamos diariamente e discutimos internamente muito para que possamos ser melhores do que ontem e é à conta dessa exigência de gestão que nós estamos a conseguir expandir o negócio. É, de facto, através do cash flow das lojas atuais que nós vamos dar continuidade ao nosso plano de expansão. Há pouco tempo, relativamente pouco tempo, baixaram o preço do pão. Foi isso? Porquê que fizeram isso? Sim. O preço não é um issue do nosso negócio. Nós temos um posicionamento de preço genericamente muito acessível, muito competitivo. Contudo, e até lhe posso concretizar com alguns exemplos, nós temos um menu pequeno-almoço que tem um valor de 2,5€, que inclui uma sanduíche de queijo fiambra ou mista, um dos vários tipos de pão que temos, ou até produtos de pastelaria, um sumo de lenage natural em um café por 2,5€, é um valor que não encontro em Lisboa. Nunca encontro este menu abaixo dos 4€, garanto-lhe. Contudo, na área do pão, nós começámos a perceber que éramos pouco competitivos em relação a alguns negócios de panificação tradicional, algumas panificadoras, e também em relação aos supermercados, que é quem tem o negócio do pão em Portugal. E de maneira que apercebemos que estávamos pouco competitivos, ligeiramente acima daquilo que é um valor competitivo, um nível competitivo do mercado, e percebemos que internamente conseguíamos ter eficiência para poder dar resposta a essa baixa de preços. A verdade é que tomámos essa decisão e não podia ser mais acertada, porque no primeiro mês, o aumento de volume que tivemos em quantidade compensou em valor a baixa de preço. Estava a dizer, ainda dizia há pouco, que o negócio do pão em Portugal é sobretudo dos supermercados. É isso que a padaria portuguesa quer fazer? Ou seja, é roubar um bocadinho esse negócio aos supermercados, posicionando-se então com preços mais perto deles? Bom, eu trabalhei no grupo Jónio Martins, é uma grande empresa de supermercados e portanto não quer roubar o negócio nem ao Pingo Doce nem aos outros supermercados. Mas a verdade é que eu acho que há espaço no bairro para os negócios tradicionais voltarem a estar presentes. Acho que há uma tendência de proximidade óbvia pela natureza das vidas familiares nos dias de hoje. Quer dizer, é uma lenga-lenga que já ouvimos há muitos anos, mas a realidade é que já há 15 anos que há tantas mulheres na faculdade como homens e portanto o paradigma da família mudou radicalmente. As mulheres estão tanto tempo fora de casa como os homens e a vida familiar precisa de ser facilitada. Tudo que sejam soluções de proximidade, portanto valorizando a conveniência, eu acho que são uma tendência. Particularmente no caso do pão, acho que temos espaço para apresentar alguns produtos mais de valor acrescentado com o supermercado, por ter uma vocação eminentemente de grande consumo, de mass market não tem. E por outro lado, cruzamos com um hábito que está muito enraizado na nossa cultura, que é este hábito da bica, do pastel de nata, dos lanches. Eu acho que ninguém em Portugal estranha de que se combine um encontro com um amigo ou um familiar numa pastelaria ou num café. E nesse sentido, tinha interesse cruzar o negócio do pão com este hábito. E foi isso que nós fizemos, essencialmente. E antes de começarmos aqui a gravar o programa, falávamos que o Nuno envolve-se muito em todas as decisões da padaria portuguesa, desde o pão e até que chegou a engordar no início, não sei se já perdeu, mas me parece-me que sim. Mas envolve-se muito em todas as questões deste negócio. Eu acho que isso é muito importante o gestor, a pessoa que está responsável, que está à frente, de estar por dentro de tudo. É essencial para que as coisas corram bem, no fundo. Sim, para mim é fundamental. Tem que ver com o meu estilo de gestão, mas também tem que ver com o facto do negócio ser um startup. Um negócio startup. O negócio começou, a empresa começou comigo. Fui o primeiro colaborador e sendo o criador, o fundador do conceito, digamos assim, não é para ficar com os louros, é a questão de, havia um conceito pensado que tinha que ser implementado. E, portanto, era preciso garantir que ele era implementado da forma como foi pensado e que os ajustes a realizar seriam feitos e têm que ser feitos dentro da lógica do conceito. E, portanto, é fundamental uma proximidade muito grande por vocação do negócio. Por outro lado, eu, de facto, sou uma pessoa muito operacional e gosto de estar presente no negócio. Dá-me um prazer muito grande e um ensinamento muito grande que eu retirei do grupo Johnny Martins é que, de facto, existe uma equipe enorme de gestão num grupo económico porque existe um negócio que fatura. No caso do Pinto Doce existe um edifício com 400 ou 500 pessoas a trabalhar porque existem lojas que vendem batatas, couves, esbolas e por aí fora. E o nosso caso acontece nas lojas. Existe um negócio da padaria portuguesa porque vão lá clientes todos os dias beber café, comprar pão e bolos e para isso é preciso haver uma fábrica, uma logística de distribuição e por aí fora. E nesse sentido é preciso uma envolvência muito grande. Começa logo a montante na fábrica e o produto é um fator crítico do sucesso do negócio e, portanto, nós acreditámos que para ter um negócio com diferenciação pela qualidade tenhamos de ter fabrico próprio e há alguém que tem que experimentar as receitas e, de facto, no início, em poucos meses, em dois ou três meses engordei quase sete quilos mas depois já consegui regrar-me e compensar com a corrida para conseguir ter uma vida saudável. Para 2013, pretendem abrir sete novas lojas, todas em Lisboa, porquê? Na Grande Lisboa. Em primeiro lugar, porque achamos que há um potencial de negócio grande aqui na Grande Lisboa. Em segundo lugar, porque temos a nossa fábrica em Loures e convenhamos que o pão e os bolos são um produto muito preçível e não é viável transportá-los para longe, seja por esse motivo e também por um motivo de custo. E depois também há uma questão de controle da operação. À medida que nós vamos começando a alargar a nossa rede de lojas para uma geografia diferente é mais difícil de controlar o negócio e as lojas. E é um negócio de testões que precisa de uma supervisão diária e intensiva. Começa por mim que vou pelo menos a duas lojas por dia, a toda a equipa de supervisão de lojas, quer dizer, e até o responsável de produção visita as lojas numa base diária. E, portanto, há uma envolvência muito grande na operação para começarmos a ir para outras áreas. Mas não descarta ir para fora de Lisboa, ter padarias portuguesas por todo o país ou acha que neste momento, por enquanto, vamos ficar aqui por Lisboa, mas talvez mais para a frente? Neste momento nós vamos ficar por Lisboa por estes motivos que lhe expliquei, mas a nossa visão para a padaria portuguesa é de facto transformar a empresa na maior rede de padarias e pastelarias de bairro do país. Isto implica avançar para outros mercados. Faz muito paralelismo com a Starbucks. Diz que, no fundo, a padaria portuguesa quererá ser uma Starbucks do pão. Mas a verdade é que a Starbucks também já está presente fora dos Estados Unidos. Portanto, eu pergunto-lhe também se, de alguma forma, este conceito da padaria portuguesa pode ser um conceito que resultará lá fora. Sim. Um dia saiu-me essa expressão do Starbucks do pão e eu explico porque não demora muito tempo a explicar. O Starbucks em Portugal é uma marca que tem pouco significado para os portugueses. É uma marca com muito valor, sem dúvida, com muito reconhecimento, mas não representa para os portugueses aquilo que representa nos Estados Unidos. O Starbucks faz parte da vida de qualquer americano. Em qualquer esquina de qualquer bairro nos Estados Unidos e não é nas cidades grandes, não é em Nova Iorque ou em Los Angeles, é em todo o lado, o Starbucks está presente e faz parte das rotinas dos americanos. O gerente do Starbucks é tão relevante em algumas localidades como o mayor local. Está envolvido com a comunidade, está por dentro dos problemas da comunidade, tem inclusivamente tempo semanal para investir nas relações da comunidade, seja para apresentar novos produtos aos clientes, seja para envolver paróquia na quermesse, para reverter, para ganhar fundos por um motivo qualquer relacionado com a comunidade envolvente. Foi nesse sentido que eu dei o exemplo do Starbucks. gostava que a Padria tivesse uma relação muito presente com as comunidades locais numa lógica democrática, democratização. Foi nesse sentido que eu dei o exemplo do Starbucks. Respondendo à segunda parte da sua questão, efetivamente nós temos a visão global para o negócio. Eu acho que quem desenvolve negócios nos dias de hoje não pode estar cingido a um mercado local. Contudo, nós somos uma empresa muito pequenina, não gostamos de dar o passo maior do que a perna e por outro lado o nosso país também precisa de desenvolvimento económico. Portanto, achamos que em primeiro lugar desenvolver um mercado a grande Lisboa, depois possivelmente outros mercados aqui em Portugal e só mais tarde um dia irmos lá para fora. Não tenho ainda a ideia de quantos anos demorará até avançar para fora do país. Não, diria que nunca em menos de 3, 4 anos. Espero que corra tudo bem nessa altura. Pergunto-lhe, enquanto a padaria portuguesa vai crescendo, a verdade é que olhamos para o setor da restauração em Portugal e vemos exatamente o contrário. Eu pergunto-lhe o que é que tem a padaria portuguesa para que corra bem, para que seja um negócio que está a crescer contrastando com a maioria dos negócios semelhantes? Bom, numa perspectiva macro, eu acho que em primeiro lugar nós estamos num negócio de alimentar e de proximidade e isto alivia uma série de riscos, portanto, minimiza uma série de riscos versus outros negócios de vestuário, de calçada e por aí fora. Em segundo lugar, eu acho que nós estamos a atuar num mercado que de facto e uma vez mais está muito enraizado na cultura dos portugueses. É um negócio de transações muito baratas e nós tivemos a audácia de construir uma proposta de valor que pelo juiz se interessa ao consumidor português. Digo pelos vistos porque não é uma valorização nossa, é de facto uma valorização com muita consistência por parte dos clientes que nós temos nas 12 lojas que abrimos. E de facto é muito consistente o movimento de consumo que temos nas nossas lojas nestes 12 bairros diferentes. E portanto, achamos que esta proposta de valor que está assente num modelo de relação qualidade-preço muito forte num ambiente de loja distinto e uma relação de proximidade com os clientes também diferente das pastelarias tradicionais que nos permite estar presentes no mercado com este sucesso e continuar a expandir com o mesmo sucesso que é o que tem acontecido até agora. Pergunto-lhe se é de alguma forma difícil gerir um negócio nestes tempos de incerteza ainda para mais com a chegada do próximo ano que todos dizem que será terrível. Se tem alguns receios de 2013 ou se tem alguns receios isto porque tem também investimentos para o próximo ano sete novas lojas pergunto-lhe se tem de facto algum tipo de medo ou se acredita que vai tudo correr bem? Eu antes de mais investir é tomar riscos e o negócio da padaria portuguesa desde o dia 1 está disposto a correr riscos e sem risco não há retorno. É um modelo estudado há muito pelos financeiros e de facto é verdade. Por outro lado eu tenho ouvido nos jornais um comentário também interessante que é nós estamos a formar uma geração de super gestores porque nós estamos a gerir um período de grandes dificuldades e acontece isso no caso da padaria portuguesa nós estamos a nascer num período de dificuldade nós nascemos em 2010 quando já havia uma tendência muito recessiva no consumo que realmente tenta-se agravar no ano que vem e nesse sentido nós tomamos as decisões de gestão já com este enquadramento não nascemos noutra realidade. Todo o investimento da padaria portuguesa é questionado todo o sentimento que nós investimos é convertido em farinha que nós temos que transformar para fazer pão e bolos para vender. Qualquer coisa que seja preciso para uma loja um gerente propõe eu propunha fazermos isto e aquilo e nós perguntamos imediatamente tu sabes quantos pães e bolos vamos ter que fazer para produzir para pagar essa ideia e isto tem gerado uma exigência tremenda no dia-a-dia de gestão de todos os nossos colaboradores que nos permite ser muito ágeis. Outro exemplo que lhe dou nós temos uma estrutura de gestão como comentava antes de arrancar aqui a entrevista muito pequenina nós somos quatro pessoas no nosso escritório para uma empresa que já tem mais de 200 colaboradores e achamos viável trabalhamos todos bastante e com imenso ânimo com muita energia mas não somos super homens e super mulheres portanto somos pessoas somos pessoas normais que temos uma vida normal com muito empenho e trabalho conseguimos fazer a implementação deste negócio não vemos a necessidade de estruturas grandes que é aquilo que eu vejo muito nas empresas portuguesas em teoria vamos precisar de um tipo para a área financeira em teoria vamos precisar de um tipo para a legislação laboral e complicam-se os negócios por via destas estruturas pesadas desnecessariamente quem manda no negócio da padaria portuguesa são os gerentes de loja são quem tem um contacto diário com os clientes que é quem paga os ordenados e nesse sentido facilita-nos a tomada de decisão no dia a dia e permite nós não temos uma estrutura pesada a montante falava há pouco nos super gestores que estão a nascer com esta crise pergunto-lhe se acha que de facto há uma nova geração se calhar a geração do Nuno ou um bocadinho mais novos que agora já não têm tanto medo de arriscar acha que se está a mudar um bocadinho a mentalidade do gestor em Portugal no fundo eu acho que a verdade é que da mesma forma que estamos numa fase que está a haver uma expatriação muito grande ou imigração expatriação já era há uns tempos atrás uma fase de imigração de pessoas com um nível socio-intelectual elevado o que eu acho também relativamente normal porque nós estamos na União Europeia portanto também há uma facilidade de movimento no mercado de trabalho grande mas é um bocadinho também por necessidade interna da mesma forma que isso acontece eu também vejo uma vontade muito grande de negócios surgirem em Portugal nesta nova geração um bocadinho também porque o conceito de criação do próprio emprego é iminente nos dias de hoje mas eu acho que também há um bocadinho este sentido de missão de fazer qualquer coisa pelo país da mesma forma que os saem outros também têm a necessidade de acrescentar valor ao país os que ficam peço-lhe uma palavra inspiradora para quem quer arriscar como o Nuno arriscou bom isso é um é difícil de pôr essa responsabilidade em cima eu acho que é preciso antes de mais uma preparação grande se eu não tivesse trabalhado no grupo Jónio Martins durante 10 anos que é uma escola de gestão das melhores do país num negócio e experimentado 10 anos profissionais num negócio de retalho alimentar eu nunca estaria preparado para abrir o negócio da padria portuguesa ou pelo menos ter feito o trabalho que nós temos feito até agora em primeiro lugar isso um conhecimento da área um conhecimento da área e uma preparação muito grande eu tive um ano e tal a estudar o mercado a viajar de norte a sul do país a falar com padeiros com pasteleiros com empresas de farinhas a visitar zonas para localizações de loja fui a França a várias cidades fui a Alemanha a várias cidades para perceber exatamente aquilo que queria portanto quando arrancasse com o negócio a proposta de valor tinha que estar muito bem definida depois desta fase de preparação é preciso uma persistência tremenda para implementar o negócio porque não há dúvida que em Portugal as instituições mesmo as grandes empresas não estão preparadas para facilitar a vida a quem quer desenvolver o negócio eu sinto-me privilegiado porque tive a oportunidade de ter uma ótima formação académica de ter trabalhado no grupo Jónio e Martins de ter sócios que permitiram fazer o negócio sem recurso à banca ou outra fonte de financiamento portanto com capital próprio e portanto sou um gestor relativamente mais bem preparado do que a média dos empresários em Portugal e vejo que é muito difícil conseguir desenvolver o negócio por problemas essencialmente burocráticos e administrativos portanto é uma luta diária eu saio de casa de manhã de facto eu tenho dito isto preparado para correr uma corrida de obstáculos em que os obstáculos vão subindo à altura houve o quase de peito feito o que é que vai acontecer hoje porque eu vou ter que resolver porque tem acontecido tudo infelizmente ao mesmo tempo dá-nos traquejo e capacidade de ir mais longe e de relativizar aos problemas mas é de facto preciso uma perseverança muito grande Nuno Carvalho muito obrigada por ter estado aqui connosco no Grandes Negócios e por partilhar a sua história e a sua experiência Antes da despedida conheça a estratégia de sustentabilidade do IKEA um novo produto farmacêutico que promete revolucionar uma associação que junta todos os intervenientes na área da saúde uma empresa que ajuda a desenvolver o talento uma escola que estimula os sentidos e uma organização que promove encontros entre empresas são os empreendedores da semana Nossa nova estratégia de sustentabilidade lançada há pouco tempo nós queremos trabalhá-la nestes modos até 2020 ela assim tem três focos principais o primeiro tem a ver com inspirar e permitir a cada vez mais consumidores que cada vez mais têm esta propensão a viver uma vida mais sustentável em casa depois temos um segundo pilar que tem a ver com a independência ao nível dos recursos que é muito importante devido à escassez de recursos e de matérias-primas que enfrentamos a nível global e depois o terceiro pilar da nossa estratégia tem a ver com a parte social naturalmente ou seja cada vez mais liderarmos a criação de um dia-a-dia melhor para a maior parte das pessoas das comunidades onde estamos inseridos com as nossas lojas e com as nossas unidades e ao mesmo tempo também trabalhar cada vez mais ativamente nos direitos humanos a CELTUBI recebeu recentemente a menção à rosa da Fundação Éveris que é uma fundação espanhola que está a tentar apoiar projetos de inovação e empreendedorismo e o nosso projeto eu também acho que é bastante interessante e a ideia é desenvolver um novo produto farmacêutico para tratar doenças do foro imunológico é um novo produto farmacêutico tem um potencial enorme para tratar doenças que até hoje não têm qualquer alternativa terapêutica no mercado isto ocorreu de uma forma académica uma colaboração entre o Instituto Superior Técnico e o Instituto Português de Oncologia de Lisboa e em 2009 saiu um novo enquadramento europeu com este tipo de tratamentos e para avançarmos teríamos que converter o que era um projeto académico num projeto empresarial e então passámos dois anos entre 2009 e 2011 a estudar o que é que poderia ser a economia de um projeto como este se havia retorno para o investimento ou não se havia incentivos para que alguém acreditasse no projeto investisse nele e pudesse ter o retorno necessário e então em 2011 incorporámos a Cell2B O Health Services Portugal é, antes de mais, uma associação que junta neste momento cerca de 130 entidades da chamada cadeia de valor da saúde que é isto da cadeia de valor da saúde estamos a falar das instituições de ciência universidades e institutos de investigação estamos a falar dos hospitais e estamos a falar de empresas a ideia é que a combinação cinegética destes parceiros possa beneficiar o todo e o todo é olharmos para a saúde deixe-me dizer assim pelo lado positivo olhar para a saúde enquanto gerador de riqueza olhar para a saúde como setor econômico que gera riqueza que gera exportação que gera emprego um emprego qualificado nós temos a fórmula o talento esse está nas organizações e o que nós fazemos é ajudar as organizações a desenvolverem e a potenciar esse mesmo talento nós achamos que as PMEs que de facto são o grosso do nosso tecido empresarial necessitavam de algum apoio nós criámos esta empresa há mais de um ano exatamente focados em pequenas e médias empresas aquilo que pretendemos para esta escola é uma escola que aproxime o ambiente e a ciência fazer com que as crianças tenham digamos um ensino também mais ligado às pessoas mais ligado a ela própria que estimem o ambiente no fundo é fazer que há ou melhor que hajam reações sensoriais entre as comunidades que se contem as histórias que se continuem a contar as histórias às crianças os avós possam fazê-lo por isso estamos a falar de uma escola que é por assim dizer uma minicidade a Business Network International que de uma forma abreviada chamamos BNI é uma organização estruturada que cria possibilidade de vários empresários se organizarem se encontrarem promoverem as suas empresas com o intuito acima de tudo de ajudar outros empresários também a promover as suas empresas portanto encontram-se para fazer mais e melhores negócios fica por aqui o Grandes Negócios obrigada pela companhia até para a semana e o que está acontecendo